Bom dia amigos e amigas de patrocínio, estamos aqui na manhã de hoje para reportar um fato lamentável ocorrido em toda a nossa região. No dia de ontem, a Polícia Militar, em uma operação comandada pelo Ministério Público que combate crimes contra prefeitos no Estado de Minas Gerais, deflagrou uma operação que culminou com a apreensão de prefeitos municipais, apreensão de documentos em escritórios de advocacia, dos quais estão ligados diretamente ao município de patrocínio, mais especificamente ao prefeito Deiromarra. Este escritório, que ontem foi alvo da operação do Ministério Público, foi o mesmo escritório que prestou serviços à campanha de Deiromarra em 2016. E surpreendentemente, amigos e amigas de patrocínio, é o mesmo escritório que possui um contrato vultuoso com a Prefeitura Municipal de Patrocínio, que chega à ordem de R$ 215.999,96, dos quais R$ 58.909,08 já foram pagos à empresa Ribeiro e Silva de recursos do município de Patrocínio. Para que a gente possa elucidar os fatos e trazer às claras a verdadeira situação deste contrato, um pouco estranho, pois foi uma das primeiras ações do prefeito Deiromarra. Foi contratar a empresa Ribeiro e Silva para prestar serviços ao povo de patrocínio, teoricamente. Porque, infelizmente, nós temos que acompanhar a verdadeira situação desses fatos. Para tanto, nós estamos hoje, impetrando com a ação do Ministério Público, solicitando uma investigação acerca deste contrato que foi celebrado entre o município de Patrocínio, autorizado pelo prefeito Deiromarra e a empresa Ribeiro e Silva, para percebermos se tem alguma ligação com esses fatos que estão sendo investigados pelo Ministério Público, que combate crimes contra prefeitos. É um fato muito lamentável, em menos de seis meses, a administração do prefeito Deiromarra já se envolve em escândalos que têm colocado realmente em xeque a credibilidade desta administração. Pelo que nós estamos percebendo, o município de Patrocínio aos Poucos vai mostrando a sua fungência financeira, que, diferentemente do alardeado pelo prefeito em janeiro, nós não nos encontramos em estado de calamidade financeira. Porque se assim estivéssemos, não teríamos dinheiro para contratar uma empresa que está sendo investigada pelo Ministério Público, por corrupção, na ordem de R$ 215.999,96. Repito a vocês, dos quais R$ 58.909,08 já foram pagos a esta empresa, que encontra-se hoje investigada em uma operação que, repito, houve apreensão de prefeitos, documentos, uma verigulação extremamente delicada e que, infelizmente, mais uma vez, o nosso município se encontra envolvido diretamente. Esperamos com que haja, por parte do prefeito municipal, uma atitude firme e determinada para que possa realmente explicar à sociedade esse contrato que foi feito às pressas com o município de Patrocínio. A Câmara Municipal, nós não podemos dizer o mesmo. Portanto, recorrerei ao Ministério Público para que a gente possa ter uma investigação firme e severa. Porque a Câmara Municipal também é investigada pelo Ministério Público, mas, dessa vez, pela prática do nepotismo explícito entre os vereadores e a Prefeitura Municipal. Então, ela não goza de credibilidade suficiente para que possa investigar um fato de tamanha gravidade envolvendo os recursos públicos do município de Patrocínio. É um fato muito lamentável e nós esperávamos estar aqui para trazer notícias realmente que pudessem alegrar o coração dos patrocinenses. Mas, infelizmente, esses primeiros seis meses da administração do prefeito Daniel Marra já tem dado o tom do que teremos pelos três anos e meio pela frente, que será realmente de muita preocupação, de muito acompanhamento, porque os nossos recursos públicos, o nosso dinheiro, não está sendo gerido da maneira do qual deveria ser com ética, responsabilidade, transparência, mas, acima de tudo, com honestidade. Portanto, amigos e amigas, eu espero com que a gente possa, no decorrer dos próximos dias, trazer mais informações e ir informando ao povo de Patrocínio acerca das nossas ações. Vamos deixar aí com vocês as imagens da nossa ação, da nossa representação junto ao Ministério Público. Um forte abraço a todos vocês e até breve! Legenda Adriana Zanotto